Versos e preces, estamos de volta, eu agradeço aos meus confrades, missionários redentoristas que nos apoiam aqui em nosso programa. Muito obrigado pela parceria, um abraço carinhoso ao povo de Coronel Fabriciano e Vale do Aço, toda a região que nos acompanha através da Rádio Educadora M1010. Um abraço também a você, ouvinte da Rádio América AM750, você pode ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso programa através da nossa página facebook.com.br Dom Vicente Ferreira, faça essa interação com a gente, lá você pode conversar comigo e enviar sugestão para o programa. Estamos também com um novo canal no YouTube, procure pelo canal Versos e Preces e se inscreva. Ative a notificação de postagem e fique por dentro de todos os vídeos do programa. Nós voltamos aqui com nossos entrevistados de hoje, agradeço já de coração a presença de vocês, jovens. Felipe, sua carreira, está jovem ainda, começando, já nos presenteou aqui com solo mineiro. Como é que está o seu caminho como jovem na música, na arte? Lancei recentemente esse disco, que foi um apanhado geral das minhas músicas, e desde os 13 anos aos 16, comecei a fazer esse disco há dois anos atrás e agora eu lancei. E contando com essa, você ouviu essa música anterior, Bons Tempos, essa coisa de Minas, do interior, essa coisa do café coado na hora, sabe? Essa coisa da casa da vó. E saudade, se bem que eu não tenho muita saudade, porque eu ainda vivo isso hoje. Pois é, eu também. Mas, essa coisa bem mineira, essa mineiria que todo mundo carrega dentro de si, brincadeiras de rua e tal. E tive influência dessa turma toda de Minas, assim. Eu estou vendo aqui no seu CD, inclusive, que ele tem participação de Ladston do Nascimento, que já esteve aqui no nosso programa. Um abraço para Ladston, um grande companheiro. Participação também de Tadeu Franco, que esteve aqui também. Quem não conhece o Tadeu Franco, essas minas gerais? Eu cheguei em Belo Horizonte e fiz amizade com esses dois mestres, né? Já era fã há muito tempo e tive o prazer de contar com a presença deles. E estou por aí, fazendo show pelas cidades, em trabalho mais regional, em praças. Mudou para Belo Horizonte e toca nos bares, faz show também. Tem tocado por aqui, tem tocado no interior. Alguns festivais da canção também, que dão um espaço legal para mostrar a música, né? Tem feito. No intervalo, você estava tocando uma música de Paulinho Pedrazo. Também teve um encontro com o Paulinho Pedrazo? Sim, sempre. O BH está muito pequeno, né? É uma roça grande. A gente vê todo mundo, né? Mas na música é um... Na música é um celeiro, é. A gente fala uma roça grande porque parece que todo mundo se encontra, assim, né? Mas acho que isso é bacana porque é a proximidade do mineiro, né? Do encontro, dos encontros. Isso é muito bom. E sempre acompanhei essa música de BH e vim para cá e conheci o pessoal e tive o prazer de convidá-los, além de outras pessoas que estão nesse disco, o Gabriel Guedes, uma turma muito bacana. A perspectiva agora é continuar seus shows aqui em Belo Horizonte e compor? Compor, estou compondo bastante. E circular bastante, assim, no interior também. E a faculdade de música? É, também, projeto de fazer uma faculdade de música no próximo ano e esses caminhos da música. Boa sorte. Obrigado. Precisamos. Podemos ouvir mais uma canção sua? Vamos fazer o Conto da Mata, que não está no CD, a música mais nova. Eu estava ouvindo uns calangos, assim, lá, uns calangos da roça, assim, os negócios. E eu falei, não, quero fazer um calango também, que é um ritmo legal. Aí acabou que saiu um caterete meio calango. Aí eu mandei para um amigo meu, Zé Luiz Rodovar, ele botou uma letra e virou o Conto da Mata. A ganchoeira molha a mata, que fica à beira do riacho. E a cigarra faz serenata, salta, salta, rio abaixo. Na madrugada, o serino, encharca a relva de orvalho. E o tizinho, tão pequeno, vai tolando galho e galho. O mato canta seus encantos, seus mistérios e quebrantos. Esconde cantos maravilhados e os seres encantados. Passarada, a revuada, sensações de sons e cores. O doce aroma das flores e o canto da sabial. A parada da de um pau. O doce aroma das flores e o canto da sabial. Olha a mata, que fica à beira do riacho. E a cigarra faz serenata, salta, salta, rio abaixo. Na madrugada, o serino, encharca a relva de orvalho. E o tizinho, tão pequeno, vai tolando galho e galho. Raio ao céu da manhã e doura as folhas da palmeira. Juritito da faceira, faça é o balé com a sabial. Passarada, a revuada, sensações de sons e cores. O doce aroma das flores e o canto da sabial. Passarada, a revuada, sensações de sons e cores. 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 Parabéns, Felipe Bedete. Muito obrigado pela sua presença aqui. Boa sorte para você, jovem, talento. Obrigado. Vamos para a frente. E por isso que estamos aqui com a juventude da Esmael. Terminando já o nosso programa, falamos também hoje das eleições, da política. Uma recomendação para a nossa, principalmente para a nossa juventude, mas para todo aquele que nos acompanha. Sim, é realmente exercer o direito de voto. Nós vivemos numa democracia. Democracia é o poder do povo. No caso, a nossa Constituição deixa claro que é o poder do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos. Então, que nós tenhamos o discernimento para escolher bons representantes que tenham compromisso com a democracia, tenham compromisso com a vida e com a superação das desigualdades sociais no nosso país. Não custa lembrar que votaremos, hein? Nós votaremos no presidente da República, votaremos que é o chefe do Executivo Nacional, votaremos no Legislativo Federal em dois senadores e também num deputado federal. Em Minas Gerais, nós elegemos 53 deputados federais. Dessa eleição, nós também vamos eleger um deputado estadual. Em Minas Gerais, a nossa Assembleia Legislativa tem 77 deputados estaduais. E também vamos eleger o governador, que é o chefe do Executivo do Estado, que também tem um importante papel, o Estado tem um importante papel na implementação de políticas públicas, como a segurança pública, o ensino médio, que são políticas importantes para o desenvolvimento do nosso país. Simaio, muito obrigado. Inclusive, porque você faz parte também do Secretariado Arquidiocesão de Juventude, que agora em nossa arquidiocese está passando por uma reformulação para que a gente possa acompanhar ainda mais os nossos jovens em nossa caminhada eclesial de igreja e cidadão. Por que não? Então, vocês dois, muito obrigado de coração, sucesso. Eu te agradeço. Dá para ter uma saideira? Vamos fazer. Para terminar o programa? Vamos lá. Obrigado a você que nos acompanha, que Nossa Senhora da Piedade te cubra com seu manto. Até domingo que vem, se Deus quiser. E não se esqueça, votar é muito importante. Na Piedade te julga, se você quiser. Vem, se você quiser. um adeus, quando a lágrima renasce rogo o céu, sussua adeus, como a brisa da manhã, jaz no tempo em sintonia o mistério que anuncia o luzinho de Aldebaran ao me transe a tetas juras já perdidas na memória faz a glória que perjura a paixão aleatória triste e fina de poeta que semeia uma saudade, onde a dor ainda arde a distância é perpétua chora um manso coração forja um verso impreciso já desfeito na razão feito espelho de narciso contemplando a si mesmo o desejo que faculta a cantora já oculta a tal jura feita eu tua voz manto de luz sobre o céu que se aproxima eu desejo que traduz a essência dessa rima só o amor revela a face que se oculta no adeus eu 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 eu